Oi amores, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana e estou chegando com sugestão para trabalhar aí o ciclo da água na natureza agora no dia 22 de março de maneira leve e prazerosa com as crianças. Fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo porque tenho certeza que vocês irão amar trabalhar da maneira que estou trazendo aqui para vocês e teremos também lembrancinha, atividade para as crianças levarem para casa. Então que tal trabalhar aí com as crianças de forma leve e no finalzinho vamos levar para casa o passo a passo aí o processo do ciclo da água na natureza trabalhando assim com as crianças de maneira leve, de maneira prazerosa. Então amores, confeccionei aqui esse painel, mas antes eu já vou pedir aí, antes que vocês esqueçam, dá aí logo o seu joinha, ajuda a prof aqui para que o YouTube saiba que vocês estão gostando aqui dos meus vídeos. Não esquece gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, faz aí o teu comentário, compartilha esse vídeo nas redes sociais com as amigas e não esquece de ativar o sininho, só assim vocês saberão quando estou chegando com novidades para vocês. Estarei deixando também o link do meu curso de atividades lúdicas que está com a promoção incrível. Então vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, vai lá, clica e potencializa aí o aprendizado da criançada. Então vamos lá, confeccionei aqui o painel, fiz aqui, simulei aqui o ciclo da água na natureza. Como que você vai trabalhar com as crianças? Como você vai passar essas informações para a criança? Como que as crianças vão absorver aí esse conteúdo? É lógico que de maneira diferente, de maneira leve. E aí, olha só, eu já deixei aqui no meu painel as duretes coladinhas, você pode estar substituindo por dupla face, deixei já todas coladinhas e o que é que vai fazer? Você vai confeccionar, olha que prático gente, recursos simples que vocês têm. Então você vai confeccionar duas nuvens, vai confeccionar gotinhas, vai confeccionar um sol, da maneira aí que você quiser a nuvem, o sol. E aí você vai estar pegando folhinhas de A4 azul, se você não quiser fazer azul, pode aí estar pintando a folhinha branca de azulzinho, e você vai cortar no formato de ondinha. E você vai aqui simular o mar, não é? E vai também recortar aqui os peixinhos, duas setinhas, e aí o seu painel está prontinho, rapidinho, prático demais. Só que este painel aqui, a prof já deixou montadinho, mas na sua sala de aula não será assim, prof. Como que você vai trabalhar com as crianças? Você vai conversar com as crianças. Quem quer saber como acontece o ciclo da água na natureza? Faz aí uma iniciação com as crianças. Você usou água hoje pra quê? Ah tia, tomei banho, a mãe fez o almoço, fez suco. Enfim, eles vão chegar aí com várias respostas. E vocês irão dizer para as crianças que hoje, quem quer saber como é que acontece o ciclo da água na natureza? Pois é, a prof vai mostrar para vocês, mas vocês vão ajudar a prof a montar aqui o painel e descobrir como é que isso acontece. E aí você vai entregar, tá? Uma gravura dessa para cada criança, não é? Uma criança segura uma nuvem, outra criança outra, não é? De acordo com a quantidade de criança que você tem na sua sala, você vai estar colocando, entregando gotinhas. Ah, eu só tenho dez, prof, na minha sala. Então, entrega duas gotinhas para cada criança, não é? Entrega as setinhas e aí você vai distribuindo aqui, não é? As pecinhas, não é? As figuras, as gravuras que você confeccionou desse painel. E aí você já vai deixar as fitas já coladas no painel, porque quando a criança não é chegar, só é colar no lugarzinho. E aí você colou, né? Colocou as nuvens, montou aí o seu painel, chegou a hora de passar, não é? Esse recurso de passar aí esse tema de uma maneira leve para que a criança absorva, não é? O conteúdo de uma maneira muito prazerosa. E aí, ó, a criançada toda montou junto com você o seu painel, chegou a hora de você conversar, passar para as crianças aí. Como acontece o ciclo da água na natureza. E aí as crianças vão sentir o maior prazer de estar participando aí dessa aula, porque a criança foi lá, interagiu, a criança montou junto com você o painel. E aí cada criança colocou, chegou a hora de você passar, de dizer como é que acontece, não é? Ó o solzinho que vocês colaram, então o solzinho, ele aqueceu a água. E aí o que foi que aconteceu? As gotinhas, elas subiram e ficaram nas nuvens. Qual porquê não iremos usar aí com essas crianças do ensino aí infantil, precipitação, condensação, evaporação? Porque elas ainda não irão compreender esse conteúdo desta maneira, hein? Então você irá passar assim. Agora vocês, prof, que trabalham aí com educação, não é? Com ensino fundamental, você vai estar utilizando sim condensação, precipitação, evaporação com as crianças, que eles já irão compreender. Mas as crianças do infantil, não. Então a gente vai estar passando assim, desta maneira leve e a criança vai compreender todo esse processo. Então, passou para as crianças, falou sobre tudo isso aqui, não é? Mostrou que as nuvenzinhas, elas ficaram pesadas. Se quiser fazer rostinho na nuvem, faz também, né? Na educação infantil. Ficaram pesadas e aí o que foi que aconteceu? Elas voltaram para o mar. Voltaram para o mar, para os lagos, para os rios. E você trabalhou aí dessa maneira bem prazerosa. Finalizou aí a aulinha. Agora vamos por em prática o que aprendemos no painel. Entrega uma folhinha de A4 para a criança. E iremos fazer aqui, olha, a criança vai representar o que aprendeu. O ciclo da água na natureza. Olha aqui os peixinhos. E aí chegou o momento de você também falar, de conscientizar a criança em relação à importância da água para os seres vivos, não é? E aí, gente, terminou. Vamos confeccionar. Vou estar deixando aqui para vocês o passo a passo dessa atividade. Como que vocês vão fazer. E as crianças irão levar para casa esse recurso fofo aqui, olha, gente. Esse daqui foi o meu sobrinho que desenhou, tá? E ficou bem fofinho assim, olha. Imagina que cada criança, quando fizer, cada uma vai levar aí o seu recurso ciclo da água na natureza. Vai chegar em casa e vai compartilhar com a mamãe o que aprendeu em sala de aula. Espero que tenham gostado, meus amores. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreve. Beijos, até o próximo vídeo. Fica agora com o passo a passo da atividade. Fica agora com o passo a passo da atividade. Fica agora com o passo a passo. Fica agora com o passo a passo.